E aí, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate, capunda no chão Quando ela mexe, capunda no chão Quando ela joga, capunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, capunda no chão E aí, Jorginho! E aí, Jorginho! Você tem muito gratuitoay Cê não gostou? Música 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 Música